E é muito bom também quando a gente já sabe quais caminhos vai seguir, né Gabi? Você já fez a sua numerologia do trabalho? Só quando a parecida vem aqui. Lindona. Hoje é dia. Tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Oi, Joia. Você tá bem? Bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Muito bom estar aqui. É maravilhoso ter você aqui sempre, porque você nos ajuda e ajuda o pessoal de casa também a encontrar esse caminho que os números realmente dizem muito. E claro que pra esse momento em que a gente, infelizmente, a gente tem um número muito grande de pessoas tentando encontrar trabalho ou insatisfeitas no trabalho em que está, é muito importante que a gente saiba o que o nosso número diz, qual a nossa tendência, pra não ficar dando burro e ponta de faca, não é, a parecida? E se o nome é um código, se a gente decodifica esse nome, a gente obtém informações sobre as nossas características e as nossas tendências, inclusive profissionais, por que não usar isso, não é? tanto o nome como data de nascimento, pra gente descobrir aquilo, a profissão que é melhor, não é? A nossa tendência, onde que a gente vai encontrar a realização e a felicidade profissional. E eu acho que dessa forma a gente consegue até trabalhar melhor as nossas potencialidades, porque todo mundo tem uma inclinação maior pra um lado, menor pro outro, né? Mas muitas vezes por não saber, às vezes a gente não consegue reconhecer isso, né? É. Tanto que existem testes pra descobrir qual é, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas estão perdidas mesmo. Perdidas mesmo. E eu acho que a numerologia é uma grande ferramenta pra essa descoberta também, né, a parecida? É. Sem dúvida. Você pode usar tanto o seu nome pra descobrir isso, o seu nome de nascimento, mas aí tem que transformar as letras em números, tem que fazer o somatório, enfim. Ou a data de nascimento, que é o que nós vamos usar aqui, que é mais fácil, mais rápido. Tá bom. Não é? Vamos começar. Então tem bastante gente participando aqui, mas continue mandando no arroba revista da cidade, seu nome completo e data de nascimento, tá bom? Vamos começar com a Francisca Nair Silva. Ela é de 14 do 12 de 79. Tá. Então nós vamos usar dois números na realidade. Então, ela nasceu em 14... De dezembro. Do 12 de 1979. Então nós vamos usar dois números, tá? Um deles é o 14, que é o dia em que ela nasceu. E outro é o somatório, tá? Então pra somar isso, eu vou somar dessa maneira aqui, que pra mim fica mais fácil. Eu somo primeiro isso aqui, 9, 1, 10, 19 e 7, 26. Aqui dá 26. Eu reduzo e faço uma continha em pé, tá? Então eu somo o dia do nascimento, o mês de nascimento e esse 26, que é resultado do 1979, que é o ano de nascimento. Tá. Então 6 e 4 dá 10 e 2 dá 12 e vai 1, 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, 5. 52. Então 5 mais 2 é igual a 7. Então nós temos dois números, temos o 14, em que 1 mais 4 é igual a 5, tá? Então esse número já diz alguma coisa. Já diz alguma coisa. E temos este número também. Que é o 7. Isso. Então é uma pessoa, vendo esse número aqui, é uma pessoa que gosta de atividades livres. Então não é uma pessoa que consegue se condicionar em dentro de um escritório, fazendo atividades rotineiras, repetidas, porque é uma pessoa livre, ela tem ideias criativas. A pessoa 5 é muito criativa e gosta de fazer todo dia uma coisa diferente, quer dizer, não dá pra ser aquele trabalho maçante, que todos os dias vai pro mesmo escritório, todos os dias faz a mesma coisa, não. São atividades de criatividade e de liberdade. E esse número também informa que é uma pessoa que muitas vezes prefere trabalhar sozinha. Porque o número 7 é um número mais reservado. A pessoa 7 se sente bem quando ela, ela mesma elabora, ela pensa, ela resolve. Tem gente que não consegue trabalhar em grupo mesmo, né? É verdade. Essa pessoa não consegue. Então essa pessoa, ela vai ter atividades criativas e vai buscar atividades em que ela possa realizar, por exemplo, sozinha na casa dela. Então alguma coisa que ela possa fazer junto da internet. ou mesmo criatividade em trabalhos, os trabalhos que ela possa fazer sozinha em casa. Enfim. Mas é um perfil em que é preciso considerar isto e isto. Jamais essa pessoa poderia trabalhar num banco. Não é verdade? Não. Atrás de um computador. Exato. Não, presa no lugar. Porque no banco você já vê um monte de gente ali presa. Trabalho burocrático nesse caso, então, está fora. E nem pressão. A pessoa 7, ela não consegue viver com pressão. Competitividade. Então tem que ter... Ah, tem 10 minutos para terminar isso. Não consegue. Um espírito mais livre. Sim, né? Tá. Tem que deixar livre para poder criar. Legal. Vamos ver a próxima, então? Vamos temperar com alguns famosos? Vamos. Até porque é interessante a gente ver como os números comprovam o caminho de sucesso que essa pessoa trilhou. Por exemplo, vamos falar do Whindersson Nunes? Vamos. Que ele está num momento difícil agora também, né? Da carreira dele. Mas chegou lá. Chegou lá. Agora está meio sem saber o que fazer com isso, mas chegou lá. É, mas você sabe que ele está num ano 9. Ah, é. Isso conta também, né? A pessoa quando está... Então, quando você faz aniversário, você entra num novo ano numerológico. E o ano 9 é o ano de final de ciclo, né? Porque você tem... Tudo começa no 1 e vai até o 9. Então, o 9 é o ano de final de ciclo. E quando a pessoa entra no ano 9... Turbilhão. Ela volta tudo para trás e é como se fosse um momento de exaustão. Limpeza. De limpeza. Olha só. Começar de novo. Parar, parar tudo, parar tudo. E o ano 9 é um ano extremamente emocional. As pessoas ficam muito sensíveis no ano 9. Como explica isso, né? Que coisa impressionante. Tudo que acontece no ano 9 acontece com uma carga muito maior. Peso maior. Do que se estivesse num outro ano qualquer. Tá certo. Então, vamos ver o dado de nascimento dele? Vamos. Ele é de 5 de janeiro de 95. 5 do 1. Muito, né? Em 1995. 95, gente. Em 24 só, diretor. Nasceu ontem. Já pode encostar o burro. Nasceu mais pra frente, se quiser. 5 do 1, 99, 18, 5, 23, 24. Então, aqui vamos reduzir. Dá 24 aqui. Então, nós vamos somar tudo. 5 e 1, 6. 4, 10. 2 e 1, 3. Então, ele tem dois números, né? Tem esse número que é o dia em que ele nasceu, que é o 5. E tem esse número, que é 30, que é igual a 3, que é o número mais importante na vida de uma pessoa, a soma da data de nascimento. Então, o 5 é sempre aquela pessoa livre. A pessoa 5, ela tem as palavras na ponta da língua. Uma pessoa que pode ser irônica, pode ser uma pessoa que vai falando, vai falando sem pensar. Uma pessoa divertida. Então, o 5 é esse número, não tem muito compromisso, simplesmente vai, é espontâneo, extremamente espontânea. E gosta de ter essa liberdade, liberdade da ousadia. E o 3 é o número da comunicação. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa ousadia, essa liberdade, ele é um comunicador. A veia cômica tá aqui, tá no 5. Ah, sim, porque o 5 não tem regra. O 5 é aquela pessoa muito solta. E o 3 é comunicação. Então, ele tem essas duas características. O que fazem dele essa pessoa pública, porque o 3 traz visibilidade, uma pessoa pública e que é engraçado. E como eu sei que ele tá no ano 9, aparecendo aqui, agora eu fiquei curioso. Porque a gente soma a data do último aniversário dele. Ah, ok. Tá? E aí a gente consegue ver o ano que a gente tá. Maravilhoso. Isso diz muito também do que a gente tá passando naquele ano, isso é muito legal. Vamos lá pra mais uma pessoa de casa, depois a gente fala mais um famoso e vamos temperando assim, tá bom? Então, Ellen Bueno Bruce, na verdade ela quer saber sobre os caminhos profissionais do marido dela. Tá. Que é o Alexandre Domingues Bueno. Ele é de 30 de junho, do 6, de 1977. 77. Eu vou somar primeiro isso aqui, o ano, tá? Tá. 9, 1, 10, 17 com 7 dá 24. Então, eu vou passar esse 24 pra cá, vou fazer uma continha em pé, tá? O dia de nascimento, o mês de nascimento e o ano reduzido. Será que é maravilhoso que você faz bem didático? Assim, o pessoal em casa consegue reproduzir. Todo mundo consegue fazer. E aí é só prestar atenção nas explicações e usar pra si mesmo. A gente não vai conseguir, claro, fazer a conta de todo mundo, tem mais de 500 mensagens. Então, é legal você ensinar dessa forma super didática, assim, o pessoal reproduzir em casa. Que uma hora seu número chega, né? Maravilhoso. 6 e 4, 10 e vai 1, 2 e 1, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 0 é igual a 6. Então, ele tem aqui dois números. Tem o 30, que é igual a 3, que é o dia de nascimento e tem esse 6. Então, são dois números que ele tem. Esse 30, que é igual a 3, já nos fala que ele é uma pessoa que gosta de comunicar. A pessoa 3 é boa vendedora. Então, é aquela que vende ideias, vende produtos. Vai se dar bem em vendas. Faz negociações, se dá bem em vendas. E esse número traz pra ele a facilidade de lidar com pessoas. Porque o 6 é o número da reciprocidade, do contato, do fazer alguma coisa pelo outro, ajudar, prestar serviços. Então, é uma pessoa que se dá muito bem no contato com outras pessoas, fazendo parte de equipes e vendendo. Que incrível! Muito bom! Vamos passar aqui agora a falar de uma famosa. Que essa daqui sabe vender muito bem o peixe dela. Nossa, essa é a Marqueteira. Da Anitta, gente, que ontem, inclusive, estava num evento internacional super badalado. Se apresentou. A data de nascimento dela é 30 de março, 30 do 13 de 1993. 1993. Exato. 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui dá 22. Nós vamos trazer pra cá e vamos somar o 30 com o 13 e com o 22. 3 mais 2 dá 5. 3 mais 2 dá 5. 55. 5 mais 5 é igual a 10. 1 mais 0 é igual a 1. Então, ela tem o número 1 e ela tem o número 30, que dá 3. 3, que já é comunicação, né? Comunicação. Tá. Nasceu pra comunicar, nasceu pra vender. Você falou muito bem, né? Exato, né? Porque ela sabe se vender muito bem. Se vende muito bem. Nasceu pra ser estrela, né? Nasceu pra ter visibilidade. O número 30, especialmente, que é exterminado por zero, o zero traz um fator de proteção sempre. Pode ser 20, pode ser 50, enfim. O zero traz um fator de proteção ampliando as possibilidades de uma pessoa. Então, comunicação e esse número, que é o número 1, que é o número do eu. Eu vou. É o número da iniciativa, o número da liderança. Esse número vem da soma de 55. E esses 55, todos os números repetidos, são chamados números mestres. Então, o número mestre traz uma capacidade maior pra pessoa atingir o público. Tá. Então, esse número 55, que também é um número que tem a ver com liberdade, com mudanças, com ideias, não é? Olha tanta coisa que ela consegue fazer. Ela dança, ela canta, ela vem, enfim. Não, e todas essas características que você deu também, a Aparecida, vão de encontro com o signo dela. Ela é a Ariana, né? Que tem tudo a ver com o número 1 também. Número 1, muito forte, né? Olha só. Exatamente. Que bom. Gente, nada por acaso, ó. Vamos continuar com os atendimentos, então? Olha, tem bastante gente participando aqui. Deixa eu ver os números que ainda não foram. Vamos ver aqui. Ela aqui. Paula Cristina Venturin Marques. Ela é de 8 de junho de 80. O número 8 ainda não saiu. 8 dos 6 de 1980. Isso. Então, 9, 1, 10, 18. E aí eu vou somar tudo. Então, 8 com 8, 16. E 6, 22. 2 e 1, 3. 32. 3 mais 2 é igual a 5. Tá. Então, ela tem dois números. O dia em que ela nasceu e esse aqui. Todos trazem características de personalidade e informam aquilo que ela pode fazer profissionalmente. Tá. Uma dúvida que eu fiquei com relação à leitura dos dois números. Os dois têm o mesmo peso? Não. Não? Esse aqui traz características de personalidade. E esse aqui, na realidade, o nome dele é número de lição de vida. Esse aqui a pessoa precisa desenvolver desde que nasce. Então, este pode ser um desafio. Às vezes, eu posso estar falando de um número 5, como esse aqui, e a pessoa ainda não ter chegado aqui. Tá. Então, porque ela precisa desenvolver. Nossa, gente, não fez tanto sentido. Muito. Que loucura, gente. Quanto mais eu comei essa numerologia, mais impressionada eu fico, mais fascinada com esse estudo. É muito legal. É maravilhoso. Bom, vamos dizer, então. Vamos. Então. Esqueci o nome dela, gente, aqui. A Paula. Dia 8. A Paula. Exato. Ela nasceu no dia 8, a Paula. Ela, então, e o número 8 é um número de poder. Tá. Então, não é que a pessoa vai ficar rica. As pessoas têm essa ideia, né? Ai, vou colocar um 8 na minha vida pra ficar rica. Não tem nada a ver. O 8 é poder. E poder é conquistar, é ter a capacidade de ter ambição, de conquistar, de poder chegar em algum lugar na vida e de gostar de comandar. As pessoas 8, elas gostam do comando. Entendi. Elas gostam de administrar uma empresa, por exemplo. São líderes da Paula. Ter o próprio negócio, cuidar de negócios. Então, o 8 é o número do comando. E esse 5 é um número que traz mudanças e é uma pessoa que, ela pode ser administradora, mas nunca de um negócio que vai ser um negócio formatado, por exemplo. Pode ser administradora de um escritório de contabilidade. Não dá. Tá. Porque aquilo, tudo igual, tem que ser administradora. Pode ser, por exemplo, de um instituto de estética, por exemplo. Cada dia é uma pessoa, cada dia é uma motivação. Alguma coisa ligada às artes, à criatividade. Às artes, criatividade. Publicidade, exatamente. Publicidade. O número 5 tem muito a ver com publicidade, muito a ver com atitudes diferenciadas todos os dias. E o número 5 é um número de ousadia. Então, ela é empreendedora ousada. Olha só que bacana. Ó, a gente ia falar aqui da J.K. Rowling, né, que é a mãe do Harry Potter, mas eu acho que é melhor a gente pular e pegar mais uma telespectadora de algum número que a gente não tenha falado, porque eu fiz a soma... Ah, foi ela que pediu perdão. Vamos falar da J.K. Rowling, perdão, gente. Porque o 31 dá 4, então o 4 ainda não saiu. E a somatória de toda a data dá 5, mas vamos falar rapidinho da J.K. Rowling, então, por favor, aparecidos. Qual que é o número da 31? É 31 do 7 de 1965. Tá. 65. 9, 1, 10, 16 e 5, 21. Então, aqui dá 21, vamos somar tudo. É 7, 1, 8 e 1, 9, 3, 4, 5, 59, que é igual a 14, que é igual a 5. Exato. Então, ela tem dois números aqui, que são dois números contraditórios. Ah, é? É o 31, que dá 4, e é o 5, que é o contrário do 4. Que loucura, é verdade. Então, é uma pessoa que tem essa contradição na vida. Ela, 4, ela era professora, né? Sim. Os 4, muitos dos 4 são pessoas que lidam com métodos, não é? Como professores, como, por exemplo, um advogado. São pessoas que lidam com regras e métodos. Porque o 4 é o quadrado, né? Aquela coisa formatada. Exatamente, é o quadrado. Que lida exatamente com isso, não é? Não quadrado no sentido pejorativo, uma pessoa retrógrada, quadrada, não. Mas é que é uma pessoa formatada, que gosta de formas, né? Que gosta das coisas certinhas, muito certinhas e pensadas antes. E o 5 é o número da mudança. Então, ela é uma pessoa que tem esse formato, mas ela conseguiu, então, na vida dela, vivenciar o 5, provocar grandes mudanças na vida dela e, inclusive, mudar a profissão que ela tinha, não é? Porque ela era professora e ela, então, ousou e ela é uma escritora famosa, né? Escreveu toda a saga de Harry Potter. E esse número é o número da ousadia. A pessoa, quando tem o número 5, ela é ousada. Ela não gosta da mesmice. É uma pessoa que pensa no progresso. E o número 5 é o número das ideias. Olha quantas ideias essa pessoa trouxe para a vida dela. Nossa, Aparecida, até peço desculpas, porque, assim, é bom a gente ficar atento também a essas contradições que os números trazem, né? É, muito fantástico. Isso é muito legal. E você vê que o número 5 trouxe a criatividade que ela precisava justamente para fazer uma saga fantástica com ela. Exatamente. E o número 4, muitas vezes... E as ideias todas. Muitas vezes, o número 4, a gente pode dizer, então, que são aquelas pessoas no ambiente de trabalho que são um pouco mais difíceis de lidar ou não? Elas podem ser. Elas podem ser, porque elas são mais controladoras, rígidas e controladoras. Então, é mais teimosas, né? A pessoa 4 é muito teimosa. Tem que ser daquele jeito, porque ela pensou antes. Geralmente, a pessoa 4, o que ela fala dá certo. É aquilo mesmo, mas é uma pessoa que não consegue delegar para os outros. Não tem ideia. Muito diferente da pessoa 5, que é solta, que é vibrante, que tem ideias, que pensa no progresso. Então, bem diferente. Mas ela tem esta contradição na vida dela, o que é uma coisa muito comum. A diretora sopor aqui uma informação importante também, né? Que esse número 4 aqui tem tudo a ver também com o processo de trabalho dela dentro do cinema, né? Porque, embora ela tenha escrito os livros, ela acompanhou as filmagens, participou criativamente de toda a criação mesmo. Controladoras, exatamente. Ela não deixou na mão do outro, não é? Que o outro fizesse. Legal, muito bom. Achei um 9 aqui para a gente falar. Ah, legal. Vamos falar com a Milton Neves de Oliveira. A data dele é 18 do 12, de 51. 9, 51. Então, vamos lá. 9, 1, 10, 15, 1, 16. Então, vamos somar aqui. Somar tudo. É 6, 7, 8, 8, 8, 16. E vai 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. 46, 4 mais 6 é igual a 10. 1 mais 0 é igual a 1, que nós já falamos, né? Mas o 9 ali é novidade, né? Deixa eu falar aqui, é exatamente o resultado do meu. O seu, mentira. Exato, porque eu sou do dia 9 e aí a somatória de todas as minhas batas dá 1. Isso é para você e para o Hamilton, então. Vamos lá, Hamilton, obrigado, viu? Bem, aqui nós temos o 9, né? Então, esse é um número e esse é outro número. Isto é contraditório. Olha lá, menino! Olha só, gente! E agora? Porque, olha, o 1 está no começo de tudo e o 9 está no final de tudo, né? Então, o 9 é o número do bom coração. Então, a pessoa que tem um 9, que nasce no dia 9, é uma pessoa de bom coração. Embora tenha gente que fale que eu não sou uma pessoa de bom coração, gente, está aqui aparecida, valorizadamente contada. É sim, uma pessoa que olha para o mundo, que se interessa pelas dificuldades das outras pessoas. Então, uma pessoa aberta, aberta para tudo, com grande capacidade de compreensão e de tolerância. Muito bem, e aqui tem um número que é contraditório, porque 1 é o número do eu, tá certo? Que isso é lição de vida, não vamos esquecer, que é o que tem que aprender a ser. Mas, é uma pessoa que ao mesmo tempo tem idealismo, ao mesmo tempo que pensa nos outros, ela também deve focar a vida dela nela mesma, nas suas próprias realizações, nas suas próprias condições. Então, trabalhando a individualidade. Eu não estou falando de egoísmo de maneira alguma, eu estou falando de individualidade, que é valorizar a si mesmo. Crescimento pessoal, né? Porque esse abre muito para o mundo, né? Então, tem que fechar um pouco aqui para si mesmo. Que legal. Gente, que bom, gostou, Gabi? Adorei, tem tudo a ver comigo, gente. E me fala desse livro lindão aqui, para aqui, Gabi. Sim, esse é um livro legal, já foi lançado, é muito legal e tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, porque é o processo de escolha de nome profissional, de escolha de profissão e também, se você tem uma empresa ou vai abrir uma empresa, você também pode, por esse livro, escolher o nome da empresa, razão social, nome fantasia, a marca e você pode escolher também datas mais especiais para você tomar certas decisões e até o endereço da empresa. Ai, que legal. É um livro muito completo que fala de profissões e empresas. Tem vários exemplos de grandes marcas, de grandes empresários, é um livro bastante interessante para quem gosta do assunto. E esses exemplos provam realmente a força dos números, né? Quando a gente está indo no sentido, né? Em que a maré está indo, em vez de ficar nadando contra, é muito mais fácil dar certo o seu negócio, a sua profissão, o seu caminho de vida. Então, gente, os números realmente ajudam demais, viu? Olha, recomendo, muito legal. Aparecida, obrigada mais uma vez, maravilhosa. Sempre uma delícia, viu? Não demora voltar, porque dá uma olhada a quantidade de gente que mandou. Mas o legal é que a gente consegue, com os outros exemplos também, responder as perguntas de todos, né? Exatamente. E também até para quem perdeu, chegou na metade do quadro, daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube, você consegue pegar a numeração que tem a ver aí com a sua data de nascimento. Muito bom. Eu vou deixar, então, o contato através do site, aparecida liberato.com.br. Tem Instagram, Facebook também? Tem Instagram, Facebook, Facebook Numerologia Aparecida Liberato, Instagram Aparecida Liberato. Tá maravilhoso demais. Obrigada. Adorei. Ótimo fim de semana. Igualmente para você. Até a próxima, viu? Parecida, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Ah, como foi legal. É sempre uma delícia quando você vem, gente. Obrigada. Muito bom. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto